Olá professores, tudo bem? Neste tutorial iremos inserir o recurso arquivo aqui na sua disciplina no Moodle Aprender. Vamos lá? Na tela inicial da disciplina, toda vez que for iniciar a configuração dela, clique no botão ativar edição, localizado na parte superior. Veja que já aparece alguns ícones de edição, como estas setas, o ícone do lápis, o botão editar e o botão adicionar uma atividade ou recurso. Para inserção do arquivo, vamos selecionar esta opção adicionar uma atividade ou recurso. Veja que aparece uma tela com todas as atividades e recursos do Moodle. Elas estão separadas em duas listas, atividades e recursos. Neste tutorial, vamos trabalhar com o recurso arquivo. Selecione arquivo, veja que aqui na lateral já abre uma breve descrição do que vem a ser aquele recurso, inclusive com sugestões de uso. Clicamos então no botão adicionar. Aparece a imagem de configuração deste arquivo. Neste nosso exemplo, vamos trabalhar com o arquivo no tópico 1 da nossa disciplina. O primeiro campo obrigatório que vamos visualizar é o campo nome do arquivo. Veja o asterisco vermelho informando que este é um campo obrigatório. Aqui vamos trabalhar com um arquivo de texto. Caso queira fazer para o seu estudante uma breve descrição do que vem a ser este arquivo, digite aqui no campo descrição. Veja o editor de textos do Moodle e faça este breve texto. Lembre-se de dar uma formatação aqui no seu texto. Isso é muito importante, professores, para que a navegação do estudante fique atrativa e também atenda alguns critérios de usabilidade. Caso tenha selecionado a opção de descrição do arquivo, lembre-se de marcar a opção exibir descrição na página do curso. Veja que este não é um campo obrigatório, ou seja, caso não queira fazer nenhuma descrição do que vem a ser este arquivo, também não há necessidade. Descemos com a barra de rolagem e chegamos aqui no campo selecionar arquivos. É possível inserir um arquivo dentro do Moodle de duas maneiras. Arrastando o arquivo e soltando aqui nesta área, conforme a informação que visualizamos aqui nesta frase, você pode arrastar e soltar arquivos aqui para adicioná-los. Caso optemos por esta forma, devemos minimizar a nossa tela, verificar se o arquivo já está salvo em nossa área de trabalho, clicar nele e arrastar até este campo e solte o arquivo. Maximizamos novamente a nossa tela e o arquivo estará salvo aqui. Neste tutorial, vamos trabalhar com a seleção do arquivo por meio deste botão, adicionar arquivo. Abrirá esta tela, seletor de arquivos e veja que aqui na lateral esquerda aparecem algumas opções. Na opção arquivos recentes, todos os arquivos que porventura você já tenha salvo aqui no Moodle Aprender irão estar disponíveis, tornando-se assim um banco de arquivos que foram inseridos por você ao longo das configurações aqui no Moodle. Caso o seu arquivo já esteja aqui neste banco, basta clicar nele e salvá-lo. Outra opção também de inserção de arquivos é por meio de páginas da internet. Digite aqui o nome da página no campo URL e clique em Download. Para isso, deveremos selecionar a opção Utilizar uma URL. Outra opção interessante também é o banco de imagens da Wikimedia. Caso quisermos selecionar um arquivo de imagem, podemos utilizar este banco. Vamos citar aqui um exemplo. Clicamos aqui qual a imagem que gostaríamos de ter, apertamos no botão Enviar e será aberta o banco de imagens da Wikimedia. Caso tenha a imagem que queiramos, clique nela, abrirá esta nova página e clique no botão Selecionar este arquivo. O arquivo estará salvo aqui no campo Selecionar arquivos. Caso não queira mais que esta imagem seja selecionada, clique novamente nela, abrirá esta página e venha aqui no botão Excluir. O Moodle apresentará esta janela de confirmação da ação e caso esteja tudo certo, clique em OK. Agora vamos trabalhar com a inserção do nosso arquivo de texto. Vamos no botão Adicionar arquivo. Clicamos a opção Enviar um arquivo, já que este arquivo está salvo na nossa área de trabalho. Selecionamos a opção Anexo, Escolher arquivo. Abrirá a nossa página do nosso computador. Selecionamos o arquivo que desejamos. Damos um título a este arquivo e clicamos em Enviar este arquivo. O arquivo estará disponível aqui no campo Selecionar arquivos. Confirma mais uma vez se todos os campos estão preenchidos e de acordo com a sua necessidade. Caso esteja tudo certo, desça com a barra de rolagem e irá aparecer três botões. Salvar e voltar ao curso, salvar e mostrar e cancelar. Vamos clicar no botão Salvar e voltar ao curso e seremos remetidos à página inicial da disciplina. Veja, trabalhamos aqui no tópico 1 da nossa disciplina. Aqui estamos na página inicial dela. Aqui está o nosso arquivo de texto e a descrição que realizamos. Portanto, professores, este foi o nosso tutorial de inserção do recurso arquivo no Moodle Aprender. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o Centro de Educação à Distância, porque estamos aqui para te apoiar. Até mais! Tchau! 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 Tchau!